Já tentou comparar os 49 anos de reinado de Dom Pedro II com os últimos 130 anos, 1889-2019? Faça isso que você vai perceber que a república foi um dos maiores erros do Brasil. Felipe de Deus. E você, concorda com ele? Deixe aí seu comentário no canal, compartilhe e se inscreva.